E uma quantidade de drogas foi apreendida em outra cidade do Vale do Rio Doce. Foi em Aimorés. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito é um adolescente de 17 anos apreendido em um carro de aplicativo, onde foram encontradas 200 pedras de craque. Em seguida, foram feitas diligências na casa do rapaz. Na residência, os militares apreenderam mais 48 pedras do mesmo entorpecente, uma bucha de maconha, celular e cerca de R$ 7.715. Todos esses materiais e o jovem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.